Música Eu já falei pra você não falar comigo Eu disse pra você calar a sua boca e não falar que eu vivo antes de eu forrar de você Cala a sua boca Oi gente, vocês pediram e nós voltamos E esta semana é muito especial porque é o aniversário da TVU Vocês vão acompanhar as notícias da UFRN e dos seus centros acadêmicos daqui, bora? Música O aplicativo Biotax Desktop, desenvolvido por professores e alunos da UFRN, ganhou o registro de propriedade do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual O app amplia o suporte à pesquisa científica em biociências e pode ser utilizado como software educacional Música Ei, não é por nada não, viu? Mas desde que o Drops começou a ir ao ar, a gente aumentou a nossa capacidade de alcance, viu? A partir de hoje a TVU retoma sua operação no município de Toros Agora os meus parentes podem começar a me ver já que eu não sou pouca coisa Lá o canal vai ser transmitido através do número 10.1 no formato digital da TV aberta Pode assistir, viu? A UFRN vai apoiar e ajudar a realizar o primeiro seminário de estudos bissexuais entre quarta e sexta-feira De forma remota E pra conhecer a programação, basta acessar o Instagram que aparece na tela Música O programa de hoje chegou ao fim, mas ainda é segunda Até amanhã com mais Drops PDC Uauuuu, 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 uauuuu Uauuuu